Olá, eu sou Carla Vattier e você acompanha a partir de agora o programa Por Dentro do Governo. Famílias que vivem em áreas de risco ou em comunidades precárias estão no foco do Minha Casa Minha Vida. Para ter acesso ao programa é preciso apresentar carteira de identidade, CPF, certidão de casamento, declaração de renda da família. A Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Henrique Tarantes, explica onde os documentos devem ser levados. Se for o FAR, ela vai ter que entregar os documentos na Prefeitura, porque é a Prefeitura que indica a demanda do programa Minha Casa Minha Vida, FAR. Se for no entidades, é como eu falei, a constituição de um grupo de pessoas que se interessam por produzir um empreendimento para elas mesmas morarem. Então, esses documentos são coletados de todas as pessoas do grupo e pelo líder do grupo ou pela entidade organizadora encaminhados à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil para que eles façam uma triagem, uma verificação nesses documentos e as famílias em sendo aprovadas, o recurso será liberado para a entidade construir as unidades em comum acordo com as famílias. E não tem taxa nenhuma em nenhuma das modalidades, nem na Prefeitura, nem em entidades urbanas, nem em entidades rurais. Só lembrando que quem é beneficiário do Bolsa Família também pode participar do Minha Casa Minha Vida. E você, quer saber mais sobre algum projeto ou ação do Governo Federal? Então escreva para a gente, anote aí, por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto